Em uma entrevista marcante com João Moura da Rádio Salbara e TV Salbara, o doutor Tassizo Suzarte Pimenta falou um pouco da sua trajetória como médico e também como ex-prefeito de Feira de Santana. Você vai acompanhar tudo agora, nesse novo episódio, em 13 episódios, pela Rádio Salbara. Aí pessoal, mais uma vez agradeço a oportunidade que estou aqui, vivendo esse momento. Pela Rádio Salbara FM 105,7, com nossos amigos Genu Salbara e F. Lisboa, com o doutor, agora tarde aqui, segunda-feira, 17 de julho. Doutor, por favor, doutor, como o senhor se sente em relação ao reconhecimento profissional pelo trabalho realizado enquanto prefeito de Feira de Santana? O meu trabalho profissional eu faço como médico no dia a dia. E, graças a Deus, se eu não atinjo 100%, atinjo uma parcela próxima disso de satisfação e de retorno positivo. Um trabalho político que eu empreendi como prefeito em Feira de Santana, eu reputo como de qualidade e reputo, acima de tudo, como voltado àqueles que mais precisavam do atendimento do estudo público. Eu fui um dos primeiros prefeitos para implantar fardamento escolar em Feira de Santana. Eu me lembro. Eram 50 mil alunos que receberam toda farda. Me lembro. Do tênis à mochila. Me lembro. Todos os alunos recebiam fardamento escolar, todos, 50%, 100%, desculpe, de alunos com fardamento escolar. Implantei o caminho na escola. Aqueles primeiros ônibus amarelinhos em Feira de Santana foram trazidos por mim. Eu me lembro também. Eu criei e rejuvenici a Guarda Municipal de Feira. A Guarda Municipal de Feira era tida de uma guarda de cacaceiros. Pessoas bêbadas, guardas bêbadas que ficavam na rua da prefeitura, da Câmara Municipal, embriagados. Eu fiz concurso público para a Guarda Municipal, para professor, para todas as áreas, através da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu transformei a Secretaria da Fazenda foi em uma das primeiras cidades que teve a nota fiscal eletrônica. Feira não tinha. A nota fiscal em Feira era aquela nota batida. Aquela nota feita no talonário. E plantamos a nota fiscal eletrônica como nós vamos ver a cidade da Bahia. Mas isso não repercutiu para a população. A população não entende isso. Eu me conscientizei que a população não entende. Dê para ela troco, dê para ela cimento, cace a rua dela, medo sem esgoto, que ela vai ficar satisfeita. É isso que a população está. Não quero ver o seu filho recebendo uma boa melena escolar, uma melena escolar qualificada como nós fizemos, uma melena escolar energética, uma melena escolar que melhora a capacidade de aprendizado no aluno. Não quer ter, não queria ter. Não queria que você investisse mais no planejamento e na questão da prevenção, como nós fizemos com o pessoal da DENG, com o pessoal da Zika, com os agentes comunitários de saúde. Melhorei o salário dele, botei praticamente agente comunitário em toda a cidade. Foi isso aí. O trabalho foi esse. O trabalho de tentar chegar na população mais carente, tentar chegar na população mais precisada. Mas, como eu te digo, infelizmente, acabei com a fila. Isso foi importantíssimo. Acabei com a fila de marcação de exame. Não existia mais dia de marcação de exame. Todos os dias tinha que marcar exame. Acabei com aquela fila de marcação de exame, aquelas filas quilométricas, um dia por semana. Eu me desanimei, a realidade política. Me desanimei. Achei que a população não entendeu a minha proposta e eu não quis arriscar mais. Hoje eu estou na minha profissão como médico. Voltou para o assinamento. Atendendo os meus pacientes. Operando. E, sinceramente, não pretendo mais voltar à política. É porque não é que eu tenha tomado raiva da política ou tenha rancor da população. Eu acho que a população poderia ter entendido melhor a mensagem. Eles preferiram acreditar em pedra, em alçamento. Preferiram acreditar em viadutos do que acreditar no investimento do seu filho, no investimento da sua força. Então, a população, ela sofre, muitas vezes, pela falta de critério nas soluções. Vão muito mais pelo imediatismo e pelo visual do que pensar no seu próprio filho. Nas oportunidades que eles poderiam ter. Uma disputa de universidade, uma saúde melhor, uma educação de qualidade. Mas, infelizmente, raciocinado dessa forma. Isso aí. Essa aí é a visão de uma pessoa muito experiente, ligada na área da política, que é o doutor Senhor Tassilo Pimenta. Vou para a segunda entrevista aqui, pessoal.